Seguro, estou nos braços daquele que nunca me deixou Teu amor perfeito sempre escreve, repousando em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Seguro, estou nos braços daquele que nunca me deixou Teu amor perfeito sempre escreve, repousando em mim E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso É o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso